Mais um bom dia, né? Primeiramente, são 10h39 da manhã, cara, de sono normal, né? Eu vim aqui falar uma notícia rápida aqui sobre o mercado Bitcoin, cara. Fiquei muito feliz que eu vi nas redes sociais que eles estão pra liberar a da Cardano, cara. Ah, é um projeto muito bacana, é uma criptomoeda, ela é um token, né? Não sei especificamente, vou dizer que eu não conheço bem o projeto. Mas a da Cardano é muito conhecida no mundo cripto aí, né? Tem vários investidores e o mercado Bitcoin resolveu liberar esse serviço, né? Essa moeda pra dispôs na plataforma. Cara, é muito bacana a notícia, como eu tô dizendo, a parada tá crescendo. O mercado Bitcoin, eu acho legal a interação deles nas redes sociais com os investidores. Uma coisa que eu não vejo muito na Binance, né? Eu não acompanho, assim, muita interação deles. Mas o mercado Bitcoin, geralmente as redes sociais, eles usam bastante o YouTube também pra tirar dúvida, pra ter alguma explicação. A plataforma, como eu disse, eu gosto de operar pelo mercado Bitcoin. E eu acompanhando no Instagram, eu vejo que eles resolveram botar a da Cardano. Foi bem legal o jeito que eles divulgaram. Foi um vídeo dizendo o que o pessoal pedia, pedia, pedia. Espero que esse vídeo também chegue no mercado Bitcoin, né? Que eles abram, assim, a atenção nessa questão de cripto, né? E eu acho que eles estão olhando, eles estão fazendo um processo bacana. Eu acho que a plataforma, de repente, vai ser uma das melhores aqui no Brasil. Se o brasileiro tomar gosto de investimento na criptomoeda, a mercado Bitcoin, pra mim, é uma das mais fáceis de operar. Qualquer pessoa consegue operar. Eu não abaixei as outras, né? Eu não tenho instalado no meu celular. Eu só tenho a Binance e o mercado Bitcoin. E, cara, parabéns, mercado Bitcoin, pela iniciativa de estar ouvindo seus clientes, né? Isso é um bom sinal. Cara, eu vou abrir aqui uma notícia aqui falando sobre a ADA, né? Que o mercado Bitcoin resolveu adotar, né? Botar na plataforma pros investidores negociar. Eu já não sei se tá liberado, pelo menos no aplicativo ali eu não encontrei. Eu acho que tem alguma data pra botar no sistema, né? Mas a notícia já foi divulgada. Então, eu vou aqui abrir aqui o meu Google, né? Opa. Carregando. Vamos começar do início. Cardano será negociado no mercado Bitcoin. A notícia foi publicada dia 25 de março de 2021. Cara, na verdade, já tava no calendário, já tava programado isso. Só que, bah, sei lá o que que acontece que demorou. Saiu agora, em outubro. Mas que legal, né? Vou abrir aqui a notícia. Vou dar uma lida, assim, o que que eles falaram. O mercado Bitcoin é uma das maiores ex-chargens ao operar no Brasil. Anunciou que vai listar mais 10 criptomoedas a partir da próxima semana. O criptoativo é a da Cardano, está entre elas. O anúncio foi feito pelo CEO, Reinaldo Rabelo, durante uma live de investidor nessa quarta-feira. O executivo disse que as criptomoedas foram escolhidas de forma criteriosa pelo mercado Bitcoin, já que atualmente existem mais de 8 mil moedas digitais ativas no mundo. A nova opção vão se juntar já às outras oferecidas pela Exchard, como os líderes Bitcoin, Ethereum, entre outros. Rabelo, em conversa, que durou aproximadamente uma hora, também falou sobre o mercado das criptomoedas, principalmente o Bitcoin, que se popularizou entre os investidores casuais nos últimos meses por causa da sua alta valorização. Além de se posicionar como grande investidor de criptomoedas, ele destacou que a rastrabilidade é um ponto fundamental que permite acompanhar todo o caminho da criptomoeda, que, embora o anonimato seja garantido nas transações, nada impede que criminosos sejam identificados e presos. Sobre recentes investimentos Elon Musk no Bitcoin, Rabelo comentou que acha que é importante entender que os especuladores sempre vão tentar manipular qualquer mercado. Mas ele acredita que esse não foi o caso de Tesla, pois, afinal, a empresa declarou que vai manter os Bitcoins recebidos aos clientes. Cara, isso aqui é uma notícia meio antiga. Eu achei bacana porque o mercado Bitcoin tem um projeto por trás, eu acho, né, cara? Eu não sei bem como é que funcionam as coisas lá dentro, né? Mas a ADA Cardano foi lançada agora, em outubro. Isso aqui o cara falou lá em março. Só pra te ver, ele comentou até do Elon Musk, que é um cara meio louco da cabeça, né? Uma hora ele acredita nas cripto, outra hora ele esculacha. Meio manipulador de mercado aqui. Ele defendeu um pouco o Elon, mas eu acho que o Elon, na verdade, ele visa muito o lucro da empresa dele. Ele faz um negócio pra dar um agito e depois desfaz, né? Mas sobre a ADA Cardano, é legal, né? Ver que a plataforma tá crescendo, em ritmo indo um pouco devagar, de repente eles estão seguindo algum calendário, alguma coisa, né? Porque a maneira que o mercado Bitcoin te oferece a serviço pra te operar é muito tranquila. Não precisa fazer que nem lá na Binance, que nem eu disse várias vezes, de tu ficar transformando real em BNB e tal, procurar par de moeda. Tu lança o teu dinheiro lá, tu faz o teu Pix, cai na tua conta do mercado Bitcoin e tu sai a comprar as moedas. É bem tranquilo. Então, vou dar os parabéns aqui pela equipe do mercado Bitcoin por mais essa etapa aí concluída no projeto deles. Esperamos aí que outras moedas possam entrar na plataforma, né? Pra o pessoal ter mais opções. Eu acredito que quanto a moeda mais barata e com tendência de crescimento, é a melhor forma de tu entrar nesse mundo, né? Pra te tentar adquirir um bom lucro. Essas moedas já consagradas, Bitcoin, Ethereum, tu até pode investir, mas tu tem que ter um bom poder capital, um bom poder de investimento, né? Pra te ter algum retorno, né, cara? E o que eu tô comentando aí, o troço, a parada tá crescendo. O pessoal tá pesquisando, tá correndo atrás da informação e tá vendo que isso aí é uma forma nova aí que a economia global tá proporcionando através dessa tecnologia das cripto, né? Cara, hoje o vídeo assim foi meio tranquilo, né? Não tem muita... o mercado tá positivo, tem uma olhada agora aqui, tá? A maioria das criptos estão positivas, o Bitcoin também tá, o Bitcoin é que leva as outras ainda, né? E foi sobre isso aí, a da Cardano no mercado Bitcoin, não é conselho de compra, né? É um conselho de tu pesquisar a parada. O vídeo aqui tá... Tá... Como é que eu posso dizer? a água com açúcar, né? Tá morno, porque tá... Como eu disse, o mercado ele é muito... É uma coisa de paciência. Não adianta tu querer os troços pra ontem, que vai acontecer, só se tu entrar numa época de alta muito boa, e as coisas acontecerem da água pro vinho. E pode acontecer, eu já vi que isso aqui pode acontecer, dar uma alta louca, tu triplicar o dinheiro, tu pode fazer, assim, lucros absurdos. Mas, por enquanto, tá tudo tranquilo, tudo... A água tranquila na lagoa, né? Sem vento, sem nada, mas esperamos que isso aí mude e todo mundo consiga adquirir um bom lucro. Isso aí foi a notícia, pessoal. Mais um vídeo postado. Eu não consigo postar um conteúdo diário, como eu disse, eu trabalho, eu tenho... Eu estudo, eu tenho minhas obrigações do dia a dia. Isso aqui mesmo é um bate-papo descontraído, com o pessoal aí da cripto, pra gente tentar sempre se informar em um e ajudar o outro. Então, tá mais aqui a notícia, né? Parabéns, MercadoBitcom, equipe MercadoBitcom, pela... Pela... Aquisição feita aí, né? Do serviço que vocês vão dispor pra nós. E valeu! Até a próxima!